salve galera tô com mais vídeo aqui para o canal de craft survival beleza galera seja muito bem vindo aí a mais um conteúdo desse game que cara o cenário é bem que eu tava analisando aqui tá graça as bancadas a gente vai precisar falar bastante aí né alguns recursos para gente poder estar é construindo aqui o bom que que já tá tudo aqui né uma outra coisa também que eu vi aqui no espelho dá pra gente poder estar trocando aqui o personagem é a raça que do personagem qual raça vocês estão utilizando em galera é vou verificar aqui eu tô gostando dessa daqui que eu tô utilizando né porém pelo que eu pude analisar que depois dessa raça que ela ela aparenta ser melhor né comenta aí qual que você está utilizando e qual seria a melhor aí pra gente poder tá é concluindo aí o game né galera eu já cliquei aqui já falei galera e o evento tinha para a gente tá indo lá no esqueci o nome do local lá vamos sair aqui do mapa aqui eu fui lá e tá pedindo para a gente conversar com guarda tá então vamos sair aqui do mapa aqui para a gente ver o que vai acontecer o local disponível depois a gente vai nisso tá vai lembrar que esse é o terceiro capítulo é vit nova o mapa para a gente poder tá indo eu fui lá e apareceu aqui para poder tá falando com guarda beleza galera esse é o terceiro capítulo eu não joguei nada assim fora os vídeos que a gente produziu a única coisa que eu fiz foi alguns baús ali na base para poder tá construindo certo vou entrar aqui ver o que a gente encontra neste local aqui certo vamos lá pronto a gente chegou aqui e pediu para falar com guarda eu falei com esse carinha aqui ó ele é o guarda não ele é o negócio negociante né eu falei com ele não tinha nada muito aqui tem essas coisas aqui para fazer eu aceitei uma missão diária aqui tá lá é mate os cachorros já já a gente vê isso vamos seguir essa seta a gente tem que ir aqui pra frente tá ó então tá aqui o guarda boas vindas a 29 meu nome é cristo é cristo sou comandante da guarda da periferia é a primeira vez que vejo você aqui qual seria o motivo da sua visita estou realizando uma investigação a serviço da academia é sei identificar arroaceiros quando os vejo e eu acredito que não seja o seu caso a cidade está fechada em quarentena a mando da inquisição né então tá aí mas a periferia segura para viajantes comportem-se com honra e não arrumem confusão aqui é uma grande alegria ver é súditos do império com vida beleza então vamos dar para a gente negociar aqui tá as armas aí certo não vou querer isso não fecha deixa eu ver aqui as tarefas falei com o guarda vamos falar com ele aqui é cristo você conhece um rapaz chamado mark é ele é enorme costuma andar com os saqueatores mark mark assim ele era o subcomodante deles né mas depois disse que o líder ofereceu um prêmio pela cabeça dele parece que se aborreceu com o homem por algum isso importa né ele matou todos os marcos da academia no sítio da escavação aqui perto é tudo como parte de algum ritual sombrio rituais sombrios são os assuntos para a inquisição quando acabar a quarentena em 29 você pode falar com falar com eles não tem autorização para liberar sua entrada no momento então tá então concluímos ali volte para o castelo tá vamos voltar lá para o castelo lá essa habilidade da hora em e tem essa aqui que eu aceitei essa missão tá galera missões diárias deixa eu ver aqui quero entrar em contato com a mestre lita é ajuda a vitnova a gente já escolheu aqui só eu só não sei aonde que a gente vai doenças tá acho que não tem nada interessante não aceitei essa diária que mate os cachorros eu não sei se tem algum local específico para a gente poder tá aí né vamos ver isso daqui negociar saudações irmão meio orc né vamos mandar uma saudações aqui uau outro meio orc em vitnova não te invejo de verdade pelo menos eu sou um pedreiro famoso aqui já você ninguém nunca ouviu falar as pessoas não gostam muito de meio orcs por aqui não importa se não temos culpa por termos nascido assim as únicas palavras amáveis que você ouvirá serão da rilda a está lajadeira nossa senhora se bem que ultimamente ela está meio sombria do que a noite apesar de tentar não transparecer né tá depois depois ver depois eu vejo aqui o que ele tá conversando depois conversando depois quero conversar com você agora não vamos voltar lá para vamos fazer concluir as mensagens aqui fala com milaine milaine ela tá aqui no mapa ou ela vai tá lá no vamos sair daqui tá que tem bastante coisa pra gente ver aqui depois vamos voltar lá para o castelo prontinho missão concluída é tem um novo emissário o mestre disse que é ser difícil de achar você parece estar se virando bem aqui quem é você cadê a da erine né aquela maga ruiva tá com a gente ela é bastante fraca para uma maga para falar a verdade né se quiser ver ela viva aparece nosso acampamento a leste daqui eu não demoraria se fosse você nosso mestre não gosta de esperar certamente não é certamente não vai esperar por você é você não deveria ter feito isto agora eu vou ter que te arrastar pelo pescoço até o metro com minhas próprias mãos é acho que não né cortou ele no e-mail cara nossa que sangue neixam tá vá para o novo ponto de encontro deixa eu pegar uma comida aqui antes tá galera vamos comer isso daqui eu vou aproveitar isso aqui eu vou colocar para produzir ali ó eu ainda tô com fome cara isso aqui eu acho que nem restaura nossa fome né deixa eu vamos colocar algumas coisas aqui para produzir as minhas comidas estão todas ali tem algumas no inventário também né vamos colocar aqui cadê não é que a água né eu tenho que estudar todo esse local aqui primeiro vamos colocar esse aqui receitas ela cura quanto a quatro minutos aí facinho a fogueira eu vou ver se depois dá para alterar o que que é isso aqui lita missões diárias tá depois a gente faz essas missões diárias aqui fale com milene novo não sei onde que ela tá cachorro mal uma hora para fazer tá ufos o pedreiro eu quero mudar o conceito de cidadores neve de nova os meus orcs após descobrir o filho de hilda beleza havia desaparecido durante a caça primeiro de novo conversar experiente caçador local bilene acho que vai ser lá na naquele mapa onde a gente estava tá não sei se aqui dá para a gente mudar depois o texto para ver se vamos dar esse aqui né vou colocar opa 14 minutos ali de fogo que legal cara então deixa a gente ir produzindo aí beleza vou pegar algumas coisas aqui na mensagem uma comida que eu tenho certeza que deve ter bater eu não peguei nada aqui da das mensagens tá galera ó a gente tem aqui as recompensas aí diárias vamos comer aqui uma carlinha sucesso demais né galera vamos sair aqui do mapa vai para o ponto de encontro vamos ver o que vai ter lá especial fiz algumas ataduras aí também se bora tá galera vamos ao local disponível o ponto de encontro vamos lá vamos correr aqui até lá é tem as missões diárias aqui também cara é as diárias eu acho que tá marcando aqui né o cantinho acabei aceitando alguma ali vamos ver o que vai a gente vai encontrar nesse campo aqui prontinho chegamos aqui fale com o estranho tá vamos pegar esse esse farm aqui ó caraca mano eu não tenho tanto de coisa que tem cara tá pega em cima inventário se liga eu tava sem nada é roupa a gente tá tudo equipado né carambola velho consegui bastante coisa essa espada é melhor que a minha deixa eu ver 141 de dano essa aqui tem 500 e cacetada carambola então vai lá deixa essa daqui beleza vamos utilizar essa mais básica essa daqui ela tem tiver sem essa mais fraca deixa assim por enquanto tá certo gostei em clara gostei que você tem uma roupa aí ok quem matou todos esses saqueadores eu que não fui né cara só só acho que eu não fui não beleza eu ainda não ajeitei os controles aqui vamos pegar essa balsada toda ó tem um carinha ali na frente hein e galera se tiver curtindo aí considera deixar o seu like para fortalecer beleza cara é eu não devia ter trazido tudo isso aqui né ver se tem alguma coisa que eu posso tá utilizando aqui não eu vou excluir essa essa aqui a picarita de pedra eu vou excluir essa picarita de pedra certo depois a gente farma mais um pouco aqui essa roupa também eu não sei se dá pra gente reparar essas roupas né eu acho que não até agora não encontrei nada sobre isso depois a gente vai escolher esse local provavelmente vai ter um tempo pra gente poder tava escolhendo isso daqui né vamos conversar aqui com o estranho a sobrou um deles aqui a você não é do grupo deles meu nome é caius está caçando bandidos também é podemos dizer que sim você acabou com todos esses isso mesmo eles não tem qualquer habilidade só tem maior número você viu uma você viu uma maga por essas partes ela é ruiva se chama da irine uma maga saqueadora você só pode estar brincando é silêncio ouviu isso os mortos estão vindo separece para lutar e tá pega missão concluída agora assumiu né tá pega vai você vai ficar olhando prontinho prontinho agora tá que nem o lost in blue mano a jane sumiu agora vai ser essa maga tá derrote a segunda leva caraca os bizarroках os bizarroes são desprezados por aqui é do mal tá que ela tá pronto já foi feita eliminação a derrote a terceira leva em galera Tá, pega Vamos sair de perto aqui Usar a tatadura Opa, sai daí Caraca, eles são fortes, tá, galera Deixa eu sair daqui Se eles me acertarem tudo de uma vez aqui, eu tô Aí, ó Eita, nóis, deixa eu usar a outra tatadura Nossa, eita, pega Fica de frente, não Eita, nóis, pera, 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 pera Calma, 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 não criamos pânico Usa a tatadura Beleza, vamos sair daqui Mano, essa tatadura demora muito Pra poder tá carregando, tá Aí, beleza Vamos ver aqui ele Eu tô sem a tatadura Aí, aí, vai me acertar aqui Pronto Já era, caraca Quase foi, oxe, começou a chover Maluco, o negócio aqui foi pancada, hein Sorte que eu subi de nível Vamos pegar essas coisas, nossa Tá chovendo pra chuchu, hein, galera Do nada começou a chover Nada mal no combate Valente Se você endireitar as costas Dá meio legionário, né É o sequestro de Dairine, tá É, tá tudo bem Eu estou brincando O que trouxe aqui? Minha amiga foi raptada Eles me disseram para vir aqui Você não iria matá-la Vermes Sinto muito, Valente Não havia mais ninguém aqui Pelo visto só queriam te atrair Para uma armadilha, tá Hum, esses canadas andam com fragmentos do mapa Que indicam os locais de seus acampamentos Disse eu sei Se você me trouxer algum deles Talvez eu consiga descobrir onde sua amiga está presa Foi pra isso que passei anos estudando cartografia da legião, tá Eu agradeço Nós moramos no castelo perto do bosque vulpim Podemos nos encontrar lá Depois que eu conseguir os fragmentos do mapa É, por que não? Tudo bem É, Valente Esperarei por você lá Vamos resgatar sua amiga Não se preocupe, tá Então tá aí Colete três fragmentos no mapa Não sei se vai ser Acho que A minha bolsa está cheia, cara Vou ter que Os mapas estão por aqui Porém Deixa eu colocar isso daqui Caramba, gastei bastante Estava sem cura ainda Rapaz Coloca essa carne pra cá Tem mais alguma coisa que eu posso estar conseguindo aqui? Acho que não, né Beleza Vamos ver se são esses os mapas Não, não são esses, tá São os fragmentos aí Deixa eu aplicar esse aqui Vamos encontrar alguns mapas caídos aqui Eu não sei se vão ser esses, tá Encontramos um Carta perfumada Também não é essa carta Eu acho que não vai ser nesse mapa aqui não, tá Galera A gente vai ter que sair, ó Colete três fragmentos De mapa Novo Vamos ler aqui É, caça e secador Colete três fragmentos no mapa Deu os fragmentos para galhos Preciso dos fragmentos do mapa Entrega-los Talvez você consiga descobrir onde ela está presa Vamos vasculhar aqui, ó Tem um mapinha aqui, ó Será que deve ser? Não, não é nenhum desses aqui, tá Galera Deixa eu caçar aqui pelo mapa Ou vamos sair lá para fora para ver se a gente encontra Galera, então eu voltei aqui para o castelo, tá O mapa, ele sumiu Então colete todas essas coisas lá Se der, né Que meu ventreiro estava lotado Conversei com ele e não explicou aonde que a gente encontra Certo? Então, é... Eu vou no mapa aqui, ó Bosque Deixa eu ver Vala São áreas verdes Eu vou aqui, tá, galera Vamos aqui Eu acredito que como a gente precisa Eu cliquei aqui, ó Falei que a gente precisa fazer eliminação, né Então vamos numa área, assim, mais fácil Eu acho que é bem difícil, né Vamos entrar E vamos ver se a gente consegue esse fragmento aqui Eliminando os... Os zumbis, né Os caçadores Sei lá como é que eu chamo esses carinhas aqui Vamos lá Chegamos aqui, tá, galera Deixa eu... Eu não vou nem colher esses itens aqui agora É... Não tem nada no mapa Já tem os inimigos aqui Então vamos fazer... Eu acho que eles vão me ver, cara Mas não tem problema, não Ó, já era esse daqui Os caras com a arquiflecha Beleza Caraca Chamou foi a mais, mano Se ligou tanto de gente que veio em cima de mim Caraca Minha arma quebrou, velho Vai ser da picareta mesmo Corre, moleque Toma Nossa, tá com barulho de chuva Não sei se vocês... Se vocês estão ouvindo aí Vamos ver Carne Vamos pegar tudo Vamos basculhar esse aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Não tem agora nada Opa, pano Beleza Não tem nada Porém eu não trouxe... Caraca Pensei que a minha... Minha arma dava Deixa eu ver se eu tenho alguma... Eu tenho outra aqui que eu separei Não foi? Ó, cadê aquela espada? Ixi, eu deixei na base Vamos ver se tem alguma aqui Ou se a gente produz Um aqui já, né Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que não vai ter nada aqui não Tá, galera Então vamos fabricar... Deixa eu pegar algum material aqui Pra gente fabricar uma arma Certo? Eu não vou desse jeito aqui em cima Do... Da galera toda, né Então acho que é... Quantos que a gente precisa aqui pra tá fabricando? Deixa eu ver aqui É lenha... A gente já tem A gente já tem Então vamos fabricar essa clava Essa aqui a gente não tem material ainda Peraí que deixa eu fechar a porta Que tá chovendo pra caramba Beleza Agora vamos colocar essa pra cá E vamos fazer a eliminação aqui dessas... Opa Ó, tem uns carinha aqui, ó Toma Beleza Já era Nossa, olha o tanto que veio Eita, nós Tem um monstro ali junto deles, ó Faz a eliminação desses primeiros aqui Já era Opa Sai daqui É, rapaz Receba Vamos ver se a gente consegue aqui Ó, fragmento de mapa Encontramos, galera Encontramos, encontramos, encontramos Encontramos Então falta só mais um ali, né É, colete três fragmentos de mapa Ué, tá pedindo pra coletar três E... Tá pedindo dois? Não entendi Então vamos lá Vamos... Vamos chamar eles aqui Será que eu consigo pegar pelo menos esse na maciota? Pelo menos um já tá bom, né Ó, pancada Os outros nem viram gente Continue agachado E esse aqui vai sofrer, ó As consequências Toma Ah, moleque Não morreu não, cara Agora você morre Toma Já era Fatality Opa Não acertou, mano Aqui é o... É o... É o... É o Peter Pan Pano Beleza Deixa eu ver aqui É o Robin Hood Fragmentos de mapa, galera Encontramos todos os fragmentos Aqui de mapa Sucesso Vamos aproveitar que tá aqui Seria bom comer alguma coisa Eu também... Eu concordo com você, tá Vamos aproveitar que tá aqui E... Pegar um pouco das coisas que a gente... Ó, pra produzir cura aqui Certo? Tem mais um baú aqui Vamos voltar lá na base Lá, galera Pra gente ver se a gente concluiu Essa missão toda aqui Agora vamos só ver se eu consigo levar mais alguma coisa, né? Daqui, cadê? Ó, esse aqui que é o principal Tá, vamos acertar ele Toma, mano Já era, já era, já era É pancadinho Não vi pra brincadeira não, tá? Ó, ó É, velho Se liga Tem mais um aqui Me acertando? Toma Tá pensando o que, o que, o que, rapaz? Oxi Será que ele tem mais alguma coisa Que vai interessar a gente? Não, não dá Não deu Não entregou nada, tá? Então conseguimos pano Acredito que vai ser isso mesmo Que a gente vai conseguir aqui Cadê? É... Ó lá Uma... Água Acho que a gente já conseguiu O que, o que, o que, o que Veio buscar, tá? A gente veio procurar E já conseguiu Deixa eu fazer a eliminação Só mais desse daqui Pra gente ter certeza Beleza? Já foi feita a eliminação Desses carinhas aqui Não deu nem tempo De acertar a gente Certo? Parece que é só isso mesmo Tá, galera? Vamos voltar lá pra, pro castelo Não, não Vamos fazer a eliminação Desse, desse montoeiro aqui Primeiro também Lá que a gente encontra Tá pedindo três ali, né? Mas eu acho que já deu Certo? Eita, viu a gente? Toma Beleza? Sai, 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 sai Quebrou a roupa Ficou só de tanguinha Eita, nós Beleza, beleza, beleza Toma Nossa, eu corri Foi lá pro Cafundó Beleza Ele não dropou mais nada Tá, galera? Eu acho que é só Era só aquilo mesmo Pra gente poder estar pecando Certo? Então vamos voltar lá pra Pra nossa base Deixa eu pegar um pouquinho Essa madeira aqui E vamos ver a missão ali Que ela vai Que ele vai estar atribuindo pra gente Então, pra quem tem essa dúvida aí Né, galera? Uma coisa que eu tô na dúvida É o que acontece Se a gente não tiver energia Pra ir Uma coisa que eu tô na dúvida É quando a gente não tem energia Pra ir em algum local Por exemplo Eu tô com pouca energia aqui Comprar Exaliminar Ah, entendi Então aqui tem aquele esquema De assistir propagandas Né, então vamos voltar aqui Pro Castelo Prontinho Voltamos aqui, tá? É... Ele vai estar bem pra cá Cadê você? Cadê você? Vamos conversar aqui com ele Isso aqui é pra gente pegar Missões diárias, né? Acabei aceitando um ali É... Fragmentos do mapa Entregar aí os fragmentos Oi, Gaius! Gaius! Nessa é, eu trouxe os fragmentos do mapa Deixe-me ver, certo? Hum, agora... Já entendi Está vendo o Canyon no mapa? Eles estão bem... É... Estrincheirados ali É... Para lá que você tem que ir Eu irei com você Mas os canalhas já conhecem meu rosto Se eu der as caras lá Acho que sua amiga já era Vou te dar um conselho para a estrada Use os arredores Não saia invadindo o acampamento Contudo Seja mais inteligente É mais sagaz do que o inimigo Lembre-se disso E você vai se sair bem Beleza? Então, olha aí Valente Então, concluímos aí E recebemos uma nova missão Para a gente poder estar indo Até o acampamento dos saqueadores Tá, galera? Porém, agora eu vou... Acho que eu vou... Eu vou... Opa, a gente tem aqui Eu vou organizar Vou deixar isso daqui Para o próximo vídeo, tá? Galera, eu tenho certeza Que alguém está nessa dúvida Então eu vou tentar postar Esse vídeo o quanto antes Beleza? Porque eu fiquei aqui Eu falei, ué Que o cara me explicou Onde que a gente vai ter que ir Para poder estar pegando Essas coisas aí Beleza? Então, se você gostou do conteúdo Se interessou Queira que eu traga mais Aqui nesse conteúdo Para o canal Farmando e tudo mais Até que eu faça lives Aí também Deste jogo, né? Beleza? Eu conto muito com a sua ajuda Deixa o seu like E comentário aí Sobre o assunto Beleza? Então, tamo junto Grande abraço E fui!